Bola da bola aqui galera, de mais um vídeo pra você envolvendo a equipe do Palmeirinhas e a equipe do BR Semifinais do campeonato da Liga Cachoeira S de Futebol, vai o BR ali já trabalhando a bola, segundo tempo Bola tacada ali, opa, juizão vê falta ali no lance Bola vai ser cobrada aí, tudo direto pra equipe do Palmeirinha Bola sobe ali de cabeça, ali só dá o golpe de vista ali e deixa a bola passar Vai para a cobrança aqui do Palmeirinha, vai do peito ali, sai ali a bola pra lateral Para a equipe do BR Olha, é tocada a bola Vai a equipe do BR, trabalha a bola, já dá aquele giro pra Romulo Romulo dá aquele passe, mas perdeu o tempo da bola Vai a equipe do Palmeirinha, trabalha a bola, olha o combate ali Chega ali o Kaique, chega Romulo e bota a bola pra lateral, lá para o mato E é lateral para a equipe do Palmeirinha Palmeirinha tem pressa em cobrar, vira o jogo E falta ali em cima do atleta do Palmeirinha Falta perigosa ali para a equipe do Palmeirinha cobrar Toma distância ali para a cobrança da equipe do Palmeirinha O goleiro Alex ajeita a barreira, preocupação Atenção, mas a bola foi muito longe, para fora Cobrança ali de tido direto para a equipe do BR com o goleiro Alex O Alex ali Zero para o Palmeirinha, zero para o BR Só lembrando se terminar empate galera, vai para os pênaltis A bola vai ser, Alex lançou ela ali Chega ali a equipe do BR, trabalha a bola Vira o jogo, contorna a situação Vai ali na frente, para ver ali o corpo estendido O juizão manda seguir o jogo, vai ali, bate e rebate Sobra para a equipe do Palmeirinha Já tem o lance lateral Lateral ali Já cobrado Atenção, tira de qualquer forma Trabalha ali a bola, a equipe do Só lateral para a equipe do BR Está cobrada ali, tem pressa a equipe do BR Trabalha a bola, toca ali Combinação ali Mas deu rebota ali, vai o Palmeirinha Falta ali em cima Para a teta do Palmeirinhas Palmeirinha Para a cobrança ali Aqui para o Palmeirinha Bola já cobrada Tira ali de cabata, está ali na cabeça do Bruno Falta ali Tem pressa a equipe do BR Para a cobrança Jogo pegado aqui Um vento forte aqui, galera No campo do Real Vem dali do horizonte, né Bonito aqui para chover Nublado, aí termina esse ventinho aqui Frio Pode aqui incomodar o áudio Opa, o juizão não viu Toca aqui o Palmeirinha Parte para cima Vem neném 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 é lateral para a equipe do Palmeirinha cobrar Cobrança já ali feita Tira ali o Romulo Volta ali O juizão não vê o lance, né Manda o jogo seguir E segue o jogo Bola rolando ali atrás para o Pedro Pedro O Pedro dá aquela ajeitada Corta ali o Palmeirinha Bola cortada ali Parte para cima Tira ali de qualquer forma O neném E a bola sai para fora E a bola sai para fora Lateral para a equipe do Palmeirinha Cobra Bola cobrada ali A equipe do Palmeirinha Trabalha a bola G no meio Dá aquele Tira de cabeça o Pedro Volta o Palmeirinha Jogo é bom Jogo é corrida aqui Tira ali o neném Olha ali Val Palmeirinha Atenção Trabalha a bola Dá aquele Girada Chuta ali Para fora Direto para a equipe do BR Cobrar O goleirão Alex vai pegar a bola Não tem tanta pressa Vai para cobrar Seu goleiro Alex Cobrar ali na frente Olha ali Pega a equipe do BR Trabalha a bola Lançamento Olha ali Impedimento do atleta Da equipe do BR Assim a arbitragem Está marcando Vai o goleirão Para cima É o Celo A bola rolando aqui É lateral Para a equipe do Palmeirinha Sambuca Pé da bola A bola não vai Rola ali É lateral Para a equipe do Palmeirinha Colocando ali na frente Tira ali de qualquer forma Vai tentar ali De qualquer forma ali Tenta o jogador do BR Bola trabalhada O Palmeirinha rouba a bola Já é lançado Proteção Chegou Firmo o goleiro Alex Sozinho Já manda aquele balão Para cima Chega ali Tira a zaga ali Da equipe do Palmeirinha Trabalha a bola A equipe do BR Lança ali Vai para o Neném Neném trabalha a bola Com o Romulo Romulo com o Neném Depois para o Romulo Bola rolando ali Gira o jogo aí A bola lá na frente Vai Roda a bola Tocada ali Vai O dedo está ali Mas Aquele balão Vai A equipe do Palmeirinha Chega Lateral Para a equipe Do BR Cobrar A bola vai ser Tocada ali Para a equipe do BR Opa É Muro para lá Muro para cá Jogo parado Ficando nervoso Os times Tudo Tenso Expulsão Expulsão Aí Expulsão Aí Expulsaram E aí Está a confusão Porque ele expulsou Um jogador do BR E deu amarelo Para o do Palmeirinha Confusão Está sendo feita Ali Vamos só conferir Tem expulsão No jogo Expulsou O centroavante Da equipe do BR BR com um a menos Ela vai ser lançada Lá dentro da área Vai para a cobrança Ali O Cauã Expulsou Tem expulsão Ali O 5 do Palmeirinha Ficou 10 contra 10 Agora A bola Vai ser cruzada ali Para o Cauã Bola cruzada Cabeça 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 na bola Tira a zaga Da equipe do Palmeirinha É escanteio Para a equipe do BR Cobrar Vai ser Cobrado o escanteio Ali para a equipe do BR Bola vai ser lançada Lá dentro da área Quem sobe Cabeçada na bola Ali Mas o juiz Já vê irregularidade No lance Bola vai ser Cobrada O tipo direto Chega ali Cabeça O Romulo Ali Bola Dão Nada ali Para a equipe do BR Chega ali Trava ali Olha ali Recuperação Da equipe Do Palmeirinha Já tem contra-ataque Já lança Dá um Tocada ali Chega ali O Neném Rasga Acaba com a festa E joga a bola Para Ainda ter chance Não Lateral Lateral Para a equipe do Palmeirinha Torcida Recrama Jogador Recrama Tenta ali Recramação Ali Muita reclamação Dos jogadores Da arbitragem O torcedor Bola cobrada Tentando ali Chega ali O que é que o juizão Está dando ali Está dando esse canteio Para a equipe do BR Impresso o BR Para a cobrança Empatando o jogo De 0 a 0 Indo o jogo Para os pênaltis Bola cruzada Lá Chega ali Lateral Para a equipe do Escanteio Para a equipe do BR Cobrar Vai ser lançada ali A bola detalha Aí bola cruzada Ela Atravessa ali É só tiro direto Para a equipe do Palmeirinha Cobrar Vai ser Cobrada ali Cabeceia a equipe do Palmeirinha Tira a bola Sobra para a equipe do BR Já lança ali Na frente São as emoções Do segundo tempo Aqui Vai ser cobrada ali O T direto A falta Bola tocada ali Chega ali Opa Chega ali a equipe do BR Trabalha a bola Conduz ali o jogo Lateral Bola trabalhada ali Tira e rasga De qualquer forma A equipe do Palmeirinha Vai ser Tirar ali Rasga A equipe do Palmeirinha Outra vez O BR O BR Para cima Detando o gol Aqui da classificação Bola tocada ali Bola vai ser cruzada Lá dentro da alha Atenção Bola cruzada Chega ali Protegeu ali o neném Vai Vai ser lançada ali Chega Olha ali o chute Trava ali Chega ali o Kaique Na frente do gol E a bola sai Para a lateral Bola lançada ali Chega ali o Robertinho Corta de cabeça Ali o neném Já é da equipe do BR Lançada ali Protege ali Protege ali o O Robertinho Toca a bola Chega ali o Robertinho É falta Para que o juizão Vê ali Já vai dar cartão Ali Cartão Para a equipe do Para o atleta do Palmeirinho Palmeirinho Bola vai ser cruzada Lá dentro da área Atenção Tira ali a zaga Da equipe do Palmeirinho Sai dentro do escanteio Para a equipe do BR cobrar Bola vai ser cruzada Lá dentro da área Tira ali o zagueirão Da equipe do Palmeirinho Vamos lá Lançada ali Chega o Pedro Lança a bola Dá um balão Mas teve erro ali Chega ali Cai o jogador do BR Pede falta Mas não aconteceu É só lateral Para a equipe do Palmeirinho Cobrar Bola rolando Ali a equipe do BR Partindo para o ataque Olha ali O zagueiro da equipe do Palmeirinho Se atravessa na frente E vai Chega o Neném ali Tira a bola para fora Olha a cobrança aqui Chega ali O Neném Já gira ali o jogo Vai o Romulo Tenta Robertinho chega Meta ali no peito Soba ali o Samuca Toca ali Chega ali de cabeça Chega ali o Pedro E acaba com a festa É o BR O juizão veio ali Machucou-se o jogador Da equipe do BR No chão Bola rolando ali Ficando para o Pedro O Pedro dá aquela Boa ali Lateral Cobrança ali de lateral Chega ali Agarra Agarra Empurra Lateral para a equipe do BR Cobrança ali Mete o peito Tocada ali O Robertinho Ajeita ali A equipe do Palmeirinha Lançada a bola Trabalhada ali Corre o Robertinho Mas não alcança É só lateral Para a equipe do BR A equipe do BR Aqui atacando Aqui na esquerda Toca A bola Daquela Deitada Trabalha a bola A equipe do BR Já lança ali Na frente Corta ali O Kaique Bocando ali no meio Trabalha a bola Vem Opa Faltou o juiz Deu a falta O juizão Tentou ali Ver se conseguiu a vantagem Mas é falta Para a equipe do Palmeirinha Cobrar A bola já lançada Lá dentro da área Do BR Mas sobe de cabeça Ali o Romulo Tira o Romulo ali Vai a equipe do BR Para cima Dá aquele giro Toca ali na frente Vai o cruzamento Ali dentro da área Atenção de cabeça Perde o gol Feito Feito ali Atacante do BR Galera Perde o gol Feito ali Sobe de cabeça Sozinho Quase que Quase que o Jair Faz o gol De cabeça Perde ali Gol feito A bola vai ser lançada ali A equipe do Palmeirinha Robertinho Sobe de cabeça Não alcança Aí chega a equipe do BR O Romulo ali Ajeita tudo Vem a equipe do BR Para cima Vai para cima ali Opa Ruizão viu Só Lateral Cobrança ali Gira ali na frente Perde e ganha Solta a bola Vai Rifa a bola ali A zaga da equipe do Palmeirinha Toca ali na frente Vem o neném Conserta aqui Vai a bola Tocar ali Trabalha ali a bola Jogo perigoso Atenção Pode ser Olha ali O zagueirão do Palmeirinha Protege ali E consegue o tiro direto Achei A Cabeus O zagueiro E o zagueiro